...positado no acervo do Laboratório de História Oral e Imagens da Universidade Federal de Minas. Muito bem. Eu gostaria que o senhor falasse o seu nome todo. Edgar Miranda Ferraz. Eu estou com 57 anos, vou fazer agora 24, 58 anos. E um pouco da sua família, o nome dos seus pais? O meu pai é Hernani Portas Ferraz e a minha mãe era Sebastiana Miranda. Para começar, eu acho que seria interessante você fazer um pouco da história que o senhor contou anteriormente para a gente, sobre a história da sua família. Olha, assim de memória é aquilo que eu já lhe disse a você. Agora, está escrito, eu estou com os documentos escritos lá, que quem fez o autor da história, que é o Hélio José de Souza Ferraz, engenheiro da Petrobras, trabalha na Avenida Chile no Rio de Janeiro. E ele é que saiu por aí pesquisando a história da família, viajou para Babacena, foi para lá de Belo Horizonte e foi até Portugal, lá na cidade de Valença do Moinho. A margem do Rio Ninho é a divisa da Espanha, que é a origem dos Ferraz vieram de lá. Talvez de tanta gente ter vindo dessa Valença, para essa Valença aqui, que por isso que deram o nome dessa Valença de Valença. É possível, eu não sei, né? Talvez deve ter sido isso, porque geralmente os caras vão vindo, vai indo para um lugar, porque já tem um lá à frente um conhecido e vai chamando os outros para lá. Então, isso aí é uma incógnita que eu não sei, né? Mas ele, como eu falei com você, o Major Ferraz, Fernando Antônio Ferraz, ele veio de lá, dessa cidade de Portugal. Ele é nascido às 9 horas da manhã do dia 23 de julho de 1829. E ele chegou ao Brasil em 1850, ouviu? Para trabalhar com a Casa Comissária de Café no Rio de Janeiro, que hoje nós chamamos de contador. Naquele tempo era guarda-livro, o cara que fazia esses serviços. E essa Eleutéria, dona da fazenda São Francisco, ele precisava de uma pessoa que tivesse essa cultura, para cuidar dos negócios dela. E ele veio para cá, ele e o irmão, o irmão dele é Antônio Inácio Ferraz. Esse casou com a Marculina e o irmão casou com a Carolina, filha da dona Eleutéria, mulher do senhor Cândido Xavier de Andrade. O marido da Eleutéria se chamava Cândido Xavier de Andrade. E ele só teve um filho que ficou com o nome de Cândido Xavier de Andrade, que é o dono da fazenda Santa Bárbara. Aqui, vizinha lá, que é a fazenda Santa Bárbara, São Jerônimo, São Matias, Oriente, Zacarias. Tudo foi desmembramento da fazenda São Francisco. Os filhos foram casando e foram se emancipando e a fazenda foi subdividindo. Então, foi que se deu a origem dessas outras rotas, né? Por exemplo, o Oriente que você fala lá, quem fundou o Oriente foi o Francisco Xavier Fortes, que é filho dela, herdou aquela terra e fez a casa que está lá. E depois ele vendeu para o tal de Manuel José, que é da merda aqui de Santa Isabel. O Manuel José deixou para o seu filho, o seu filho vendeu para o meu avô, pai do meu pai, Cândido Antônio Ferraz. E o Cândido Antônio Ferraz faleceu, ficou com a família, depois ficou com o irmão do meu pai, Fernando Ferraz. O irmão do meu pai faleceu, meu pai comprou e meu pai faleceu e eu estou com ela. Eu sou o dono da fazenda do Oriente, aqui sou eu. A fazenda São Jerônimo era também da família do meu pai, que era de um tio avô dele, chamado Salviano. E esse Salviano foi embora para o Paraná e deixou aqui um filho chamado Afonso Fortes, que morava lá. E a fazenda Santa Barba ficou com o Cândido Xavier de Andrade, que é o único filho da Leotéria que ficou com o nome do pai, Cândido Xavier de Andrade, que morreu, ficou com o outro filho, que é o Francisco Inácio de Andrade, deixou o tal de doutor João Batista e deixou o senhor Urbano e deixou a dona Olímpia Junqueira, que foi embora para Ribeirão Preto. E o Francisco Inácio faleceu e ficou depois com quem? Ficou com a família e a filha do Francisco Inácio, chamado dona Silvia, casou-se com um primo, que é o filho do coronel Carlos Ferraz, que é o Anfilof. E ele que comprou a sede da fazenda e ficou, ainda está na descendência deles até hoje, está com a filha, já é filha do Anfilof, que se chama Silvia, ela mora em Barra do Piraí. E a fazenda. E a São Matias foi com o Major Ferraz, o Fernando Antônio Ferraz, tirou para ele, junto com o seu irmão, o Antônio Inácio Ferraz. Os dois vieram para São Matias. Depois houve lá um desentendimento com eles e o Antônio Inácio Ferraz comprou uma fazenda da Pirapitinga do senhor Manuel Pereira, no estado de Minas. A fazenda São Matias. E o São Jerônimo, com o correio dos anos, o meu avô comprou do tio, que é o salviano, que tinha ido embora para o Paraná. Ele foi embora para o Paraná e comprou junto com o irmão, o coronel Carlos Antônio Ferraz, que é o irmão mais novo. E porque quando o Major Ferraz veio embora para a Santa Isabel, passou a São Matias para os filhos. O doutor Ferraz, que é o Fernando Antônio Ferraz, que é o médico, esse vendeu logo a parte dele para os dois irmãos, que é o Cândido e o Carlos, e comprou a fazenda da empreitada aqui. Aqui a fazenda da empreitada. E ficou lá embaixo os dois. E, com o tempo, compraram o São Jerônimo do tio e aí separou a sociedade. O Cândido Antônio Ferraz, que é o meu avô, ficou com o São Jerônimo. E o coronel Carlos Ferraz ficou com a São Matias. Ficou com a São Matias. Assim é que foi a história dos homens deles. A Eleotéria tinha diversos filhos. Eu, não, assim, está escrito lá, guardado o nome dos filhos dela, a lista dos filhos dela. A cena que ficou com a fazenda São Francisco, um filho dela, um bacharel, um tal de doutor Afonso. Esse camarada formou Polinda, no Recife. Amado Polar. E ele, quando houve aí a queda do café, ele perdeu a fazenda, tá? Ele emputecou a fazenda, ouviu? E perdeu com uma Santa Clara também. Ela caiu, que eram 13 anos, que é irmão da Eleotéria, faleceu deixando... Ele tinha um casal de filhos, faleceram na adolescência. Aí, ele ficou a fazenda, caiu na irmã, com a irmã dele, com a mulher dele. Depois a mulher faleceu, caiu na mão do barão. O barão, tal de barão. Esse barão era o camarada que perdeu a fazenda. Ele perdeu a fazenda. E ele foi dono também da fazenda São Fernando. Porque a fazenda São Fernando era de uma outra irmã do Teresiano, que agora de memória, eu não sei, está lá escrito que eu pôs. A fazenda, ele perdeu, herdou lá também, e perdeu todas as duas. A fazenda, botecada no Banco Central do Brasil. E quem ficou com a fazenda de Santa Clara, foi o Comendador Leal. O Comendador Leal ficou com ela muitos anos. Meu pai conheceu o Comendador Leal, viu? O Comendador Leal foi um cara que era funcionário do Banco Central do Brasil, e foi um grande latifundiado do Estado do Rio, porque a Nova Ibaçu era dele. Essa Baixada Fluminense era tudo Comendador Leal. A cidade de Nova Ibaçu está fundada nas terras do Comendador Leal, porque existia o Velho Ibaçu. O Velho Ibaçu, um negócio de febre, o povo mudou para cá. Ali tinha uma citação que dizia, o povo chamava Machambomba. Não é isso? É, que era o antigo nome do Nova Ibaçu. É o Nova Ibaçu, Machambomba. Aí eu falo com você. Você falou tanto Ferraz, que dá até para confundir. Pensando no Ferraz, que era português, com os filhos ele tinha. O Major Ferraz, ele tinha, você quer ver uma coisa? Ele teve Vitoriano, que é o mais velho, que foi estudar medicina em Portugal e morreu. E teve o Cândido Antônio Ferraz, que é o meu avô. E teve o Fernando Ferraz, que é esse doutor Ferraz, que é essa ele. E teve o coronel Carlos Ferraz, que é o caçula. A mulher dele morreu até de parto desse filho, o coronel Carlos Ferraz, em 1859. Foi quando ela faleceu. Mas teve uma filha também, mas faleceu na adolescência. A filha, eu não me lembro qual é a classificação dela no meio dos outros. Então, quem ficou em São Isabel, o outro morreu lá. E ficou aqui os três filhos dele, que é o Cândido Antônio, que é o meu avô. O Fernando Ferraz, que é esse daí, que vocês estão historiando aí, que é o pai do doutor Atanagildo. E o coronel Carlos Ferraz, que não deixou filhos, deixou netos em São Isabel. Porque eu falei com você, com o Anfilof, que é o que ficou com a Santa Barba, que casou lá com a prima lá. E ficou com a Santa Barba. Deixou aí, tem netos dele, não tem aqui em São Isabel, ainda tem gente, descendente dele. E os filhos dele foram todos, praticamente, os netos que vieram, os filhos dele, vêm para cá depois. Mas eles foram todos embora. Por exemplo, morou no Rio um tal de Nandito, que é Fernando. Esse era farmacêutico químico. E trabalhou muitos anos para Helena Rubinstein. Era laboratório lá. Teve um outro que se chamava Mário, que morou em São Manuel a vida inteira. Farmacêutico químico. Teve o tal de João Braula. Esse formou-se médico no Rio, foi para Bauru e ficou lá a vida inteira. Foi prefeito duas ou três vezes de Bauru, lá ficou sepultado para lá. E o Anfilof, que é o filho mais velho, que foi depois para Bauru e morreu lá também. A fazenda São Matias, o coronel Carlos Ferraz, vendeu para um salto de Sotiof. Sotiof é um sujeito que veio de Andrelândia e ele não tinha filho. Ele ficou viúvo, faleceu. A viúva dele, a dona... Como é que ela chamava a gente? Casou com o Sr. Francisco Pires. O marido é a Francisco Pires, a dona... Não, mas a gente não tem problema. Pera lá, que eu estou com o nome da dona, eu conheci a dona, gente. Essa senhora... Dona Lourdes, a mulher dele era a dona Lourdes. Ela casou-se a segunda vez com o Sr. Francisco. O Sr. Francisco era bem mais moço do que ela, a segunda vez. E ela faleceu, deu para o Sr. Francisco. E o Sr. Francisco faleceu, deu para os sobrinhos. E os sobrinhos venderam, estava com o tal de Humberto Farreno, no momento. Mas a sede não existe mais, desmanchou. Como a sede de São Jerônimo não tem mais, como a sede da Santa Bárbara não tem mais. O que é a sede de São Jerônimo, meu pai vendeu para Campinas. Com um camarada lá perto de Campinas, um sujeito que tem uma... Ele tem uma empresa de asfalto nos Estados Unidos, moço. Eles andam por aí procurando essas sede de cantica, compram e desmanchou e leu. Porque aquilo é um agrado de pau, não é? Um manchou aquele leu. E ele estava procurando, meu pai, porque o sede estava ruim, vendeu para ele. E a terra, meu pai vendeu para o Sr. de Volta Redonda, que é o Sr. Enel, que está lá. E o Sr. Fernando Ferraz? Quem? O Sr. Fernando Ferraz, filho do outro Fernando Ferraz. Ah, o Dr. Ferraz, como eu falo? O Dr. Ferraz é o médico. O Dr. Ferraz teve muitos filhos. Ele tinha lá casado com a dona Vulcão, que é uma moça vinda aqui da fazenda Santa Afra de Joaquim Leite. E teve um... Ah, o número de filhos foi muito grande. Agora, eu assim, de cabeça, eu sei do Dolfanto, né? Sei do Dr. Atanagildo, que é médico, que foi o camarada dinâmico aí no estado do Rio de Janeiro. O primeiro, ele foi o idealizador de cooperativa, foi ele, foi o fundador de cooperativa no Brasil, foi o Dr. Atanagildo. Ele é que levou essas ideias ao Getúlio, que esse negócio de cooperativismo já estava na Inglaterra. E ele levou, foi a... Para o São Isabel, a primeira cooperativa do Brasil, foi essa aqui, hein? Ou ficou, disse que tinha outra, mas não era oficial. A oficial era essa. A de 9 de maio. E foi um dos fundadores da cooperativa central, lá no Rio de Janeiro, lá em... Ela no momento está fechada, é... Como é que chama o lugar lá? É... É ali na chegada do Rio. A cooperativa central, não é Parada de Lucas, não é Alfredo Maia, não é Parada de Lucas. Ah, meu Deus, fugiu da memória aqui, o lugar onde ficou, foi o fundador daquilo lá. E ele foi um homem que, em Santo Isabel, tudo que tem aqui, praticamente ele foi o idealizador de tudo aqui em Santo Isabel, praticamente foi ele, foi o criador, o Dr. Atanagildo. O senhor havia falado da Fazenda do Oriente. A Fazenda do Oriente... A Fazenda do Oriente foi fundada pelo Francisco Xavier Forte, tio, avô do meu pai. Francisco Xavier é irmão da avó do meu pai. Ele ganhou a terra e criou a Fazenda do Oriente, que está lá. Ele ficou lá uns anos, depois ele vendeu a fazenda para o senhor Manuel José, que era o dono da Jacuba, porque, inclusive, o coronel Carlos Ferraz, que saiu da Somatia e comprou a Jacuba das filhas do Manuel José. O dono da Jacuba, o Manuel José, tinha um filho e duas filhas. O filho ficou por aí. E as duas filhas casaram com dois rapazes de conservatória, irmãos, e foram para São Manuel. E quando faleceram os velhos, as moças venderam a Jacuba para o tio do meu pai, o coronel Carlos Ferraz. E o irmão que ficou por aí vendeu o Oriente para o meu avô, o pai do meu pai. E foi embora para a Barra. Ele morava sozinho e morreu lá no hotel Maia, lá na rua da Estação, na Barra do Piraí. Aí quando seu avô morreu, passou para o... Aí o avô morreu, comprou e nem não chegou a morar lá. Morreu poucos dias depois. Ele morreu da gripe espanhola. Mas passou para o doutor Fernando Ferraz? Não. O Oriente nunca foi. O Oriente passou, ficou com a mãe do meu pai, com os filhos. Ela faleceu e ficou com o filho dela, chamado Fernando Portas Ferraz. Entendeu? E ele foi dono dela há mais de 50 anos, faleceu. Meu pai comprou a parte dos irmãos e meu pai desfrutou, faleceu. Agora está comigo, na fazenda. O Fernando Ferraz, o senhor falou também que ele comprou a Fazenda Preitada. O senhor lembra mais ou menos o período? Olha, esse período, eu não sei, mas foi... Deve ter sido ainda no século atrasado, porque foi a primeira terra que ele comprou depois que ele se desligou de São Matias. da Fazenda São Matias. Eu falei que ele vendeu a São Matias, a parte dele, para os dois irmãos, que é o meu avô e o coronel Carlos Ferraz, e comprou a empreitada. E aí ele foi um grande proprietário de terra em Santa Isabel. Ele chegou, e em Santa Isabel quase tudo foi dele. Quais eram as fazendas que vendiam? Olha, minha filha, eram tantas, você vê pessoas... Ali tem a fazenda que é ali do pessoal do senhor Rupo, que chama Vistaleg dele. Lá tinha lá em cima a fazenda da... Ali é lá, esse túnel do capoeirão, onde ele comprou, tudo era dele. Ele comprou tudo que está lá. Ali tem uma fazenda da Primavera, também era dele. Ele comprou, era dele. Lá tem a terra dos seis reis de Mariano Pé, ele chegou a ter aqui em Santa Isabel, 800 alqueiros, tudo dele. Tem a dona da Santa Marta, lá tem os dois, tem o São José... Ali tem dois São José, ali tem o São José da Serra, que é essa que eu falei, que ele comprou do francês. E tem uma outra vizinha que é São José. Aqui tem a embastada do Amparo, um outro São José, também era dele. Ali tem a tal de fazenda velha, também era dele. Ali tinha a fazenda que hoje está com o bisneto dele, a fazenda da Santa Marta também era dele. A Serra lá, o Varenga, também era dele. O que o histórico diz que ele foi o maior proprietário aqui, dentro do município, dentro do terceiro distrito, é um dos maiores. Porque a fazenda de São Paulo, que era do coronel Cardoso, que é também do outro irmão da Eleutéria. Essa foi a maior propriedade que teve aqui, que ela tinha 800 poucos alqueiros sozinha. Mas ela não está toda no distrito de Santa Isabel, ela tem parte com o distrito de conservatório e parte com o distrito de Paraperuna. Então, foi uma grande fazenda. Agora, o doutor Ferraz, as terras dele todas foram aqui. E a única fazenda que ele mudou foi a de São Matias? Sim. 80 alqueiros tinha só Matias para os três. E as outras foram que ele comprou. É outra que ele comprou. Essa São José, ele comprou? Essa atual São José. Esse São José que estão falando nesse negócio de quilombo lá, porque eu até não vou desgostar, mas aquilo nunca existiu, eu acho que não. Por ele, não. Ele comprou isso do século para cá, que tem um neto dele que mora ali, que é o Sebastião Armando Ferraz. Miller Ferraz, é neto do doutor Ferraz. Nasceu, quando ele, já da hora nascido, quando ele comprou lá o São José, lá em cima. Ele era nascido. Quando ele comprou esse francês, que eu não me lembro. Eu sabia o nome do francês, o moço que tinha duas ou três filhas, que os irmãos mais velhos do meu pai, o pessoal, conheceram eles, olha. Conheceram eles. Quer dizer, quando ele comprou a fazenda, essa fazenda já era casada. O doutor Ferraz já, porque eu falei com você, ele antes era acadêmico, tá? Quando ele formou e que estava para se casar, foi quando construíram o chalé onde está Dona Neuza. O Major Ferraz morava numa casa que não existe ali, que era um sobrado antigo, que foi um crime de desmanchado, que era uma casa bonita, histórica da zona, viu? E mandou construir aqui. Eu tinha planta, os retratos daqui que eu dei para Dona Neuza, estava guardado comigo, estava com ela lá. Quando ficou o primeiro pau para fazer aquela casa lá. O arquiteto, o cara que fez e tudo, veio da França fazer aquilo, um arquiteto. Uma casa, a casa aqui do... É, a dona que está com a Dona Neuza, a Neuza Viana, que ela vem ser o quê? Neta do homem. É, ela vem ser neta do doutor Ferraz e bisneta do Major Ferraz. E esse... Você sabe alguma coisa desse francês que vendeu? Não, eu não sei muito, não. Eu só sei que eu, as pessoas mais velhas, os irmãos mais velhos do meu pai, o senhor Fausto Andrade, que também é descendente da Eleutéria, que é neto do cano Xavier de Andrade, Conheceram ele, falaram até o nome das filhas dele, que ele tinha, as mocinhas e tudo, mas eu não tenho também memória para guardar tudo, sai só um computador, né? Tem que estar dentro do computador ou escrever, porque o Hélio José, que faz a história e gosta de conversar comigo, e muita coisa ele vai abrir o troço, porque já fugiu da memória, você entendeu? O Hélio pesquisa, ele achou muita coisa no arquivo judiciário do Rio de Janeiro. Histórico aqui na zona, tudo, ele achou muita coisa lá. Ele procurou lá e achou muita coisa lá. Ele viajou lá para Barbacena, São João del Rey, porque essa região aqui, o Vale do Rio Preto, ela foi povoada por povo vindo de Barbacena e São João. Quando o pai da Eleutéria, deu 13 anos dessa gente, ganhou essas terras para começar a desbravar, logo que receberam essas terras, houve uma parada que ela não poderia mexer, porque o Vale do Rio Preto seria, vamos dizer, uma muralha para que não houvesse invasões de Minas Gerais. Então, passava-se por lá, para o juiz de fora. Isso aqui era para ficar intacto, para não trabalhar. Aí depois, quando permitiu que poderia desbravar, então que começou a desbravar, a derrubar as matas, a fazer essa coisa toda. Por exemplo, São Isabel, Rio Preto e Santa Rita, está dentro das terras de Santa Clara. Todos os dois lugares estão dentro das terras de Santa Clara. Inclusive, a igreja de Rio Preto é feita pelo 13 anos, que eu estou com a história dele, há quantos escravos trabalhou, o porquê que ele mandou fazer a igreja, que ele estava assistindo uma missa num domingo, estava chovendo e que deu uma goteira na cabeça dele. E que ele falou, esposa, eu vou mandar fazer uma igreja aqui. E mandou fazer que a igreja... E eles estão sepultados dentro da igreja, ele e a mulher. Está tudo lá dentro da igreja. A avó do meu pai, que era de São Francisco, ela com o irmão, que era dono da fazenda de São Paulo, foi que construiu a igreja de conservatório. Ela está sepultada dentro da igreja de conservatório. Eleutéria morreu aqui e foi para sepultar lá, dentro da igreja de conservatório, porque foi ela que mandou fazer junto com o irmão da fazenda de São Paulo. Então, o que eu falei, você que estava intacto, aí depois é que se criou essa ideia de Rio Preto. A terra era muito grande, eles até abandonaram a parte, largaram para ela, foi quando se criou Santa Rita e criou Rio Preto. Aqui ainda tem uma história que Santa Isabel está dentro das terras de São Francisco. Mas isso aí, o rapaz que está fazendo essa coisa, falou que ia investigar mais, para saber o histórico da fundação da vila de Santa Isabel. Porque tem uma história aqui, que essa casa que está aqui embaixo, que mora o Geraldo Corrêa Barra, era a sede de uma fazenda, e que tinha uma tal de dona Barba, e que o sujeito comprou essas terras da dona Barba, pagou um pedaço para criar a vila de Santa Isabel. Para criar a vila de Santa Isabel. E conservatório disse que está dentro das terras da fazenda de São Paulo. Eu falo o que é, da fazenda de São Paulo. E a fazenda de São Paulo, eu tenho lá a lista dos nomes todos, dos donos que teve, ouviu? E, como se diz, até o coronel farmado, o coronel Cardoso, que foi o maior produtor de café do estado do Rio, que foi dono de São Paulo, e fazenda de São Fernando. Esse coronel Cardoso também era um português, Joaquim Manuel Cardoso. Esse meu pai conheceu muito, e ele foi prefeito de Valença, apoiado pelo coronel Carlos Ferraz, que foi prefeito três vezes e tinha força política no município. Ele foi prefeito, apoiado pelos Ferraz. E, dizem o povo de Valença, que foi o maior benemétrico que Valença teve, foi o Joaquim Manuel Cardoso. Foi quem criou o ginásio São José, criou o bispado, fundou o bairro do Barroso, lá em Valença, mandava turma de gente da fazenda trabalhar lá, com caminhões, juntas de boi, para trabalhar lá na limpeza da cidade, na arrumação da cidade. E ele foi um grande benemétrico que Valença teve. Teve Cardoso, perdeu tudo que tinha por um simples contrato, porque ele fez um preste com a Casa Comissária de Café do Rio de Janeiro. Essa gente era usineiro, lá por lá de Pernambuco, Bahia, Pernambuco, e Companhia Magalhães. E ele era um homem de poucas letras, e na hora de lavar o contrato, dizia que ele tinha um pagamento de 150 mil arrobas, para se pagar em determinado período de café. E o sujeito escreveu saca. E ele não leu ali a mal, multiplicou a dívida dele por quatro, ficou impagável. Você entendeu? E aí ele perdeu tudo o que tinha. Ele perdeu a fazenda de Cardoso, que a companhia tomou conta. E a filha dele, que uma das filhas que tinha uma fazenda aqui, na chegada de Volta Redonda, tal de Santa Tereza, oitocentos ao queijo, também perdeu tudo o que emputecou para o comendador leal. E perdeu. E a questão do Cardoso levou alguns anos, e demorou muito, porque o que atrapalhou ele ganhar, foi ter sido prefeito de Valença. Porque ele, por ser de poucas letras, quase que analfabeto, a justiça ia considerar. Mas o advogado da companhia entrou com a defesa, dizendo que ele não poderia ser da Garnaval, que ele tinha sido prefeito de Valença, como é que ele assinava os processos, e aí ficou irreversível a coisa. Aconteceu, aconteceu, coitado, que ele perdeu tudo, ficou morando lá na sede da fazenda, com um page, com a despesa da casa, tinha dois cavalos, e a firma dava a ele, dois cruzeiros, dois mil cruzeiros, dava a ele um dinheiro. E ele ficou lá, morando, não tinha mais ações lá e tudo. E a família destroçou, porque a filha mais velha perdeu, ele tinha da segunda casa, a mulher dele, que é o tal de Cardozinho, e uma moça, que inclusive, foi esse gerro dele, que é um francês, esse camarada, passou a mão no dinheiro dele, meteu a cara para a França. E ele ficou aí com a dívida, sem pagar, impagável, entendeu? E ele ficou sem ninguém. E quando ele morreu, ele era para ser sepultado aqui em Santa Isabel, mas a companhia Magalhães não localizou a família dele. Aí mandou que tocasse para o Rio, ficou aquele conflito, vai para o Rio, eu venho para Santa Isabel, despacharam o corpo para o Rio de Janeiro, ficou lá em Alfredo Maia, lá dois ou três dias. Aí lá a agência falou, da estação, comunicou com a fazenda São Fernando, que era o Godofredo, pai do Crova, avô do Luiz Antônio, que era o gerente da fazenda, administrador da fazenda, comunicou com ele, para que corpo, que fim que ia filé, o que que se ia fazer? Não, esse é o Coronel Cardoso, aí a firma mandou o escritório lá, buscar ele, sepultar ele lá no Rio de Janeiro, e acabou. Foi sepultado lá. Foi sepultado lá, viu? Como foi sepultado lá no Rio de Janeiro, assim, mais ou menos a história do Coronel Cardoso. Não, a família acabou, perdeu, eu conheci agora há pouco tempo, o neto dele em Valença, viu? O neto dele aqui em Valença. O filho dele, que é o do tal de Cardosozinho, que é a segunda mulher dele, mocinho, frequentou muito São Isabel, era jogador de bola aqui, e tal, tal. Tem um tio, o tal de seu Manel Gama, que morreu não faz muito tempo, um Isabelense, que foi empregado na fazenda, depois, com uns anos, foi embora para o Rio, e foi chofer de caminhão, e era taxista no Rio de Janeiro. O seu Manel Gama, logo que aposentou, veio embora para São Isabel, já no fim, e encontrava muito com o Cardosozinho, lá, com o Cardosozinho, tinha táxi no Galeão. O senhor Diga, vou voltando, a família Ferraz, e o Fernando Ferraz, quem herdou as terras do Fernando Ferraz? O doutor Ferraz? É, o médico. não, o doutor Ferraz, ele teve uma época de comprar, e depois teve a época de vender, viu? A época de vender, ele vendeu todas as fazendas, e ficou apenas com a empreitada, você entendeu? Quando ele morreu, ele só deixou a fazenda da empreitada, novamente. Mas como é que funciona, essa época de vender, e essa época de comprar? Porque ele era moço, estava comprando, depois ele ficou velho, e foi vendendo. Mas, desde quando? foi nervosamente. Ah, eu não me lembro assim, mas deve ter sido de 1890 para cá, é que ele começou a comprar, depois aí na década de 20, 20 e pouca, já começou a vender. Porque essa fazenda São José da Serra, ele vendeu para o Gerro, o senhor Benedito Pinto, pai da dona Neuza, com quem você entrevistou, ele vendeu para ele. O São José, ele vendeu para o doutor Atanagito, que era filho dele, médico também. O São José, o São José é daqui, que vai para o Amparo, porque ali tem dois São José, ali tem um aqui, tá? Outra coisa, tem uma época, que ele compra a fazenda São José, ele vende, e depois ele compra de novo. Aqui, não, mas esse foi São José daqui, São José que foi a proposta. Ah, não foi São José da Serra. Não, é esse São José daqui, ele vendeu para o senhor Tiofo Caldas, e o senhor Tiofo não pôde pagar, devolveu ele à fazenda. Agora, de quem ele comprou a primitiva fazenda, eu não sei, tá? Eu não sei. De maneira que, eu sei o histórico dele assim. Mas essa atual, São José, ela tinha, ela, ela já era São José, ou tinha outro nome? Não, isso aí já vem de fundação, São José, né? São José, São José da Serra, tá lá, lá chama da Serra, o dali. E esse de cá, não, é São José, São José daí, o senhor conhece o atual proprietário da fazenda, o senhor José? Não, assim, eles são gerro da dona, o filho, o tal brigadeiro, tem um filho que é gerro da dona Neuza, comprou do irmão da dona Neuza, do senhor Suíntia, o senhor Benedito comprou do soco, deixou para os dois filhos, que é a dona Neuza e o Suíntia, o Suíntia faleceu, os filhos venderam, e a dona Neuza tem parte lá ainda. O senhor tem mais perguntas? Tem, é, o senhor sabe, assim, o senhor sabe mais ou menos, quantos escravos, o senhor Ferraz tinha na época, assim, eram muitos, não, era localizado em uma fazenda só, o doutor Ferraz não, não deve ter chegado a ser senhor, porque, olha, eu falei com você, que está lá na entrada, da casa, 85 anos foi feita, a casa terminou para ele se morar, eu não sei em que ano que ele casou, mas é por aí, o filho mais velho, que era o Dolfando, deveria regular com o irmão do meu pai, mais velho, que era o Cândido Ferraz Júnior, que morou aqui, foi para o São José do Tuvo, atravessou a vida do São José do Tuvo, foi enterrado lá, tá? O, era de, o, o irmão mais velho do meu pai, era de 1888, que foi o ano da abolição, o coronel Dolfando, que é o filho mais velho do doutor, do doutor Ferraz, ouviu? Deve ser por aí também, deve ser por aí, porque os filhos do coronel, do Dolfando, embora o Dolfando, era primo do meu pai, mas os filhos mais velhos do Dolfando, o meu pai, o irmão mais velho do meu pai, tem uma filha que é mais velha do que o meu pai, quer dizer, a sobrinha mais velha do que o tio, você entendeu? E lá no Dolfando, tem filhos, tem filhos do Dolfando, que são primos do meu pai, que era da idade do meu pai, tá? Foram companheiros de colégio dele, então eu não posso dizer a você, eu, na minha opinião, ele não chegou a ser senhor, porque logo em seguida veio a abolição, e eu não me lembro, quando ele vendeu o São Matias para os dois irmãos, e aí comprou a empreitada, que foi a primeira fazenda que ele comprou. Após a abolição. Não, é, pode ser em 88, 89, pode ser ainda na década de 80, tá? Não sei como mais precisar, é a primeira. E ele comprou para o Sebastião Armando, que é o filho, que é neto dele, que mora aqui, que deve ser um cara que pode ter 70 anos, diz que ele morava na empreitada, e lembra quando o avô comprou o São José da Serra do francês. Não está aí o Sebastião, não está aí, está por rir, não sei, entrevistava ele. De maneira que eu não, esse pedaço aí, eu acho que ele não chegou a ser senhor. O médico, né? O médico. O avô dele, o Major Ferraz, eu falei com você, que ele trouxe uns escravos lá, que herdou da Eleutéria, está lá, da sogra, o nome de escravo, o nome de cavalo, de burro, de porco, de tudo que ele ganhou da sogra, o quinhão dele, está lá guardado comigo, quantos ele levou? O nome das pessoas, de um, dois ou três, que eu tenho, tem um tal de Eusébio. Eusébio, esse Eusébio, tinha família, o resto deles ainda por aí. e tudo. Maneira que ganhou lá, da sogra, lá do sogro, da sogra, lá que eu não sei que ano, morreu primeiro o sogro, depois morreu a sogra. Então, é como eu falei com você, agora eu, a meu ver, o doutor Ferraz não chegou a ser senhor. porque estava a formatura dele, eu tinha a tese dele lá, guardada comigo, e que por sinal, me carregaram a última página do livro, onde que ele fazia uma menção aos dois irmãos, e aí que o meu pai descobriu, que ele tinha tido uma tia, que morreu, que é a tal moça e menina, que morreu mocinha, que eu falei com você, que o major Ferraz tinha um filho, chamado Vitoriano, morreu em Portugal, estudando medicina lá, e a filha morreu aí. não sei se, entre esses outros três, qual é, entre os três, qual que ela estava, mas ela morreu ainda na sua adolescência. Nesse quinhão, veio, você falou que tem a lista de tudo que veio, quando ele ganhou desse quinhão, tem o nome de escravos também? Tem o nome dos dois ou três, tem lá um nome. Tem lá? É, uma família Eusébio, Eusébio, e tem, mas tinha outros, meu pai dizia, e aí andava com a família Fabiano, tem Cesário, tinha uns nomes assim. Mas o senhor tem esse documento em casa? Não, o Hélio José é quem fez, eu não tenho documento nenhum antigo, o Hélio José é que perdeu tempos e tempos fazendo, andando cartório, igreja, viajando por aí, para descobrir essas coisas. E o trabalho que está no Rio. Está no Rio. Ele, o Hélio José, é o cara mais indicado, porque o Hélio José, foi pesquisar isso, ouviu? Eu falei com o Hélio José, até foi a Portugal, descobrir a origem do homem lá. Ele esteve para lá, viajando para lá, uma vez para lá, não sei, uma ou duas vezes, foi lá, ele escreveu Portugal lá, toda aquela região que ele foi lá. Teve tempo viajando para lá. Agora, eu não tenho, ele escreveu aquilo, diz que tem aquilo. Tá? Agora, eu não tenho assim, um documento de dizer, ah, isso aqui é do doutor Ferraz, aquela coisa toda, eu tinha tido, os inventários, o formal de partilha, formal de partilha, do, da avó do meu pai, eu dei para o Hélio José, está com ele, mas a avó do meu pai, a mãe do meu pai, veio do Tufo, São José do Tufo, e a mulher do coronel Carlos Ferraz, é de Santa Maria Madalena, não é daqui, vem lá do norte do estado do Rio, daquela família Freire de Moraes. Freire de Moraes. Não, só uma dúvida aqui, esclarece um pouquinho, a origem da fazenda Santa Clara, é, quem fundou foi o Trezeano, irmão da Eleutéria, é, ele é irmão dela, forte, família forte, vieram de Barbacena, quem fundou foi ele, ele que criou, o pai dele requeriu essas terras, e mandou os quatro, duas filhas, e dois filhos por aí, não falei com você, que teve um período, que não pôde, aí o imperador mandou, que não podia mexer, que era paredão, para não invadir Minas Gerais, que antigamente havia as invasões, negócio de ouro, essa coisa toda, e ele, aí quando liberou, foi que houve o desbravamento, e se criou aquilo que está lá, essas quatro fazendas por aí, que é Santa Clara, São Fernando, São Francisco e São Paulo, São Paulo, é, posso fazer uma pergunta, já fugindo da família Ferraz, o senhor tem muito contato com a família Leite Souza? Não, esse Leite Souza, você quer dizer aqui, deve ser aqui, por causa dessa casa de estação, não, eu não tenho assim, contato com a família, o que eu sei do histórico do Leite Souza, é sobre esse negócio de estrada de ferro aqui, que quem criou essa estrada de ferro aqui, foi o Paulo de Almeida, tio do doutor Luiz de Almeida Pinto, que foi prefeito de Valença, foi deputado, foi secretário de interior de justiça, foi quando deu aquele conflito com o Tenório, que o Tenório matou o Imparato, que era um delegado de polícia, afamado do estado do Rio de Janeiro, e que o Tenório era um sujeito, meu pai conheceu o Imparato, e conheceu o Tenório, e conheceu o Tenório, o Tenório era assim, um destemido, a história do Tenório, eu conheci, vale a pena, existe o filme O Homem da Capa Preta, eu já assisti, eu sei qual é, pode passar para cá, passa para ali, vale a pena, eu costumo dizer, que existe aquelas filmagens, que foi de coisas reais, é muito bom você assistir, por exemplo, O Titanic, eu assisti, adorei, O Homem da Capa Preta, adorei, Assalto ao Trem Pagador, idem, e os últimos dias de Lampião, são, 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 isso vale a pena, porque foi feito de história real, tá viu, eu então falei, o Tenório, pelo que eu sei de história, meu pai conheceu muito o Tenório, o Tenório era um, ali, ele se localizou em Caxias, mas ele veio de Alagoas, né, o que eu sei da história do Tenório, é o seguinte, eu na filmagem, assisti, o cara matou o pai dele na frente dele, tá, dele, era menino, uma mãe com aquelas crianças, e ele veio para o Rio de Janeiro, e trabalhar, e ele trabalhava, quando o meu pai dizia, conhecia a mulher, ele trabalhava num restaurante, aonde que tinha um fazendeiro de Caxias, que sempre fazia refeição lá, e convidou para que ele viesse para Caxias, tomar conta da fazenda dele, e ele veio, e ele chegou em Caxias, pelo que eu sei de história, ele chegou em Caxias, na fazenda do homem, e se meteu, foi vereador, e ali na Baixada, antigamente, dava muita febre, e havia muito pântono, então, ele começou a ficar, eu não sei de que maneira, que ele se apossava daquelas terras, e esgotava aquilo, estava ali, e meteu na política, e fez a vida dele na política, não é? E, então, ele lá na Baixada, era uma espécie de um cangaceiro ali, quem fosse contra ele, estava morto, a verdade é essa, que ele começasse a perceber, com o cara, estava morto, e o doutor Luiz Almeida Pinto de Valença, que era deputado, secretário de Segurança Pública, do Hernando Amaral Peixoto, designou o imparato, para lá, que era um delegado de fama, na época, para tomar, apurar a criminalidade, e quando chegou lá, eu falo isso, porque eu sei de história, e veio de afirmar, e o Tenório mandou assassinar, você entendeu? Quando o cara saiu do restaurante, que estava na porta de chapéu, ele passou, matou o cara, e foi para casa, e aí ele chegou em casa, chegou em casa, a PE foi para lá, e circulou a casa, aquele negócio todo, mas ele não era burro, porque se ele fosse burro, ele não chegava aonde, que ele chegou, ele fez o seguinte, foi para lá, um delegado especial, para dirigir a porta, e ele mandou um bilhete, lá para fora, dizendo, que ele ia se entregar, mas que ele queria, ter um papo com o cara, e o cara foi, entrou dentro da casa, fechou a casa, não deixou os feitos sair, aí a polícia, não pôde fazer fogo na casa, porque tinha um companheiro lá dentro, e aí, houve tempo, para que houvesse, deixa para lá, o pano quente, como sempre, a impunidade, aí levou ao ouvido, Góis Monteiro, que era ministro da guerra, que era assim, com o Getúlio, o Góis Monteiro, comunicou com o Getúlio, o Getúlio comunicou, com o Hernani Amaral Peixoto, que era entrevistador do estado, o Hernani Amaral Peixoto, ainda pegou com o carro, assim, é pena não ter uma máquina, para bater uma foto, entendeu? Então, é uma história, então, mas o fundador da cidade de Ferro, é um tio dele, que é o Paulo de Almeida, junto com o Pedro Carlos, e o Leite de Souza, como você está perguntando aí. É, porque a família Leite de Souza, que a gente queria saber, é, se ele tinha teve fazendas aqui, bem antigamente, não, a fazenda, desde a época, quando o senhor está falando, o doutor Ferraz comprou a fazenda, ou então, bem antes. Não, mas eu, deve ser mais ou menos, da mesma, eu, é, pode ser que seja um pouco, a fazenda aqui, eu deduzo que era do Leite de Souza, e ali, a fazenda da Forquilha, a fazenda da Forquilha, é a dele, ouviu? Esse trem viria até ali só, ouviu? O senhor só tem conhecimento, que a fazenda da Forquilha, era do Leite de Souza, é Leite de Souza, e deduz, que a de Pedro, o tal Pedro Carlos, deve ser a fazenda do Rochedo, tanto é, que entrando lá, em Pedro Carlos, indo lá, para o lado da fazenda do Rochedo, que não existe mais, está com o Carlin, acho que está com o Carlin Pereira, tem lá, os sinais, assim, que foi feito, o leito, mas não estenderam o trígito, você entendeu? Porque, quando nesse intervalo, aconteceu o seguinte, o levaram ao conhecimento do imperador, e o imperador, encampou a obra, aí houve a participação de todos, a estrada não foi assim, está chegando, então, foi dividido os trechos, você toma conta desse trecho, esse desse, esse desse, quando acabou, acabou tudo, você está entendendo? Quando acabou, acabou tudo, mas com a participação da população, dos fazendeiros da época, que foram ajudados a construir, porque na realidade, quem fez mesmo, foi a população. A fazenda do Rochedo, era da família Leite de Souza? Não, a fazenda do Rochedo, era do Pedro Carlos, já deve ter sido, esse mesmo, a menina da fazenda de São Paulo. Mas Rochedo, por que Rochedo? Sabe? Não, porque deram o nome de Rochedo, porque normalmente tem pedras lá, deram o nome de Rochedo. Vou fazer mais uma pergunta para o senhor, para a gente estar finalizando aqui. O senhor, o seu pai, o seu avô, contavam alguma história, da época da entrada do Vargas, quando ele criou as leis de trabalho, se houve alguma diferença de relação, entre os fazendeiros, com os trabalhadores? Não, não, não houve pelo seguinte, porque quando o Getúlio, meu pai contava, quando o Getúlio criou a lei trabalhista, ele criou para o trabalhador urbano, ele não foi atingido o rural, o rural já foi agora, de 72 para cá, com a que passou a ser amparado, quando se criou o Fundo Rural, você entendeu? A aposentadoria para o homem, que recebia meio salário, com 65 anos de idade, você entendeu? Aí é que começou, se criou o Estatuto da Terra, mas no governo do Castelo Branco. Aí é que começou a lei rural para cá. Mas a relação que o seu avô contava, o seu pai contava, com os trabalhadores, continuou a mesma coisa, desde a virada do século. Ou teve, com a lei trabalhista, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu. Com o enfraquecimento, o que aconteceu nessa região aqui, é o seguinte, aqui era a lavoura de café, da região, tudo era cafezal. Com a queda do café, sobrou gente. E começaram a florescer na Baixada, os Laranjais. Tá? Os Laranjais. Aí começaram a ir para lá, porque daqui, nossa fazenda do Oriente, muita gente foi para lá. Baldeou para lá, foi embora para lá, para os Laranjais, a Nova Iguaçu. Até no início, eles não chamavam Nova Iguaçu, mas Machambomba. É, os caras diziam, Machambomba, Machambomba. E lá, muitos morriam, por causa do problema da febre amarela. que dava lá na Baixada, com esse negócio de panto que eu falei com você. E lá, então, e que ficou por aqui, com o tempo foi acabando, porque houve o empobrecimento da vizida rural aqui da nossa região, empobreceu. Aqui, o produtor rural está pobre. ontem nós estávamos conversando com uma senhora, que inclusive paguera da fazendeira, e ela nos contou que, após a abolição, teve uma imigração significativa, de europeus aqui, de europeus aqui na região. Então, é, ela, ela, olha, esse pedaço, esse pedaço eu não sei. Eu sei que os, os filhos dos fazendeiros da época do café, muitos foram embora para São Paulo, tá? Venderam as fazendas, com o, o caso do doutor Ferraz, o fazendeiro da época do doutor Ferraz, queria era café. Acabava a lavoura de café, e interessava mais a fazenda, vendia. Aí houve a imigração mineira, mineiro já é do leite, é que gosta de tirar leite, viu? Então, vem, foi trocando a, a base econômica, você entendeu? Saindo da agricultura e passando para a pecuária, né? Mas, é, sobre essa, os trabalhadores foram diminuindo, porque foram, começou a sobrar gente, gado já gastava menos, e foi indo embora para a cidade, ou, aí começou a industrialização, quem começou a partir a industrialização no país, foi o Vaga, não foi? Ele criou lei trabalhista, criou o NPS, criou essa coisa toda, e começou a industrialização, aí começou a sair todo mundo. E o Perú tudo estava indo para a Baixada Fluminense, não é? É, a Baixada Fluminense foi logo após a extinção das lavouras aqui, é que foram embora para lá. Mas o seu avô contava que ele teve que perder fazenda? Não, eu não conheci meu avô, né? Eu só conheci meu pai, meu avô não, porque o meu avô, o pai do meu pai, morreu em 1917, na gripe espanhola. e seu pai foi fazendeiro nessa época? Meu pai nasceu em 1911, e morreu agora em 2002. Olha, mas ele contava se ele via muita gente saindo das fazendas? Via, ia saindo muita gente das fazendas, ouviu? Via sim, o povo indo embora para as imigrações. São Paulo também buscou muito aqui, o estado de São Paulo, quando começou a florescer as lavouras lá, tanto é que eu falei com vocês... As lavouras de quem em São Paulo? No estado de São Paulo. Não, mas as lavouras de café? É, começou a criar lá, e começaram a buscar aqui, trabalhadores aqui, para ir embora para lá, tanto é que eu falei com vocês, eu conheci aqui um tal de Majó Eduardo, que era dono da fazenda, conheci, meu pai, Stony Santana, e que ele estava com a lavoura repleta de café, e que, a fazenda repleta de café, e que de manhã, o Capataz falou para ele assim, olha, Majó Eduardo, tem tantas famílias para ir embora para São Paulo, Fulano, Beltano, Cicano, e tinha um tal de Zé Lima, esse Zé Lima é um sujeito que, um mineiro que veio, apareceu por aqui, morou aqui em São Isabel, foi proprietário duas vezes, foi para a Barra do Piraí, teve usina de leite em Barra do Piraí, foi para o dono de fazenda, e depois foi embora para o rei. O Zé Lima tinha dois filhos só, um era o que chamava Aníba, era advogado, e um outro que era da aeronáutica, e foi o filho do Aníba, então, falou para o Zé Lima assim, olha, você me arranja um comprador para esta fazenda, que eu vendo essa fazenda, e vou te dar de presente esse carro de boi, que eu sei quantas juntas estavam no curral. E o Lima, que era um homem de muito negócio, e arranjou um outro sujeito para comprar a fazenda dele, que é um tal de Manuel de Carvalho, que veio da conservatória, a fazenda de Santana. E o Manuel de Carvalho, tocou, 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 depois vendeu, e foi embora para o Rio, para o Comércio do Rio de Janeiro. Vendeu para quem? ele vendeu para um tal de, ele vendeu, foi para o Berlindo de Andrade, não, é, acho que ele vendeu, não, ele não vendeu para o Berlindo, ele vendeu o outro ônibus do Berlindo, é o, 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 o Berlindo, então vendeu para a família que está lá até hoje, na fazenda de Santana. Mas, então, como eu falei para vocês, não, não houve, o pai começou a sair, o povo, foi diminuindo o serviço, porque a lavoura, nós temos livro lá na fazenda, na época da apanha do café, tinha 70 pessoas trabalhando na fazenda, na época da apanha do café, aquilo era muito problemático, apanhar aquilo tudo na mão, juntar, botar na tropa, trazer para os terreiros, ia para lavar, depois lavar, então, a gente tem os terreiros para secagem, bota no sol, junta de tarde, seca, está chovendo, recolhe o café, torna botar para depois ir para o engenho, para só cair no engenho, para depois, então, o café, você ir embora, para o Rio, para exportação, e para a Europa. A tira da dúvida minha, eu não tenho muita noção, 70 pessoas é pouco ou é muito? Naquele tempo? É. Eu não sei, pelo movimento, acho que era o satisfatório, esse era o satisfatório, não é? O satisfatório. as fazendas tinham, inclusive os proprietários também, eles não tocavam direto, eles tinham contratistas, essa espécie de um, subdividia os trechos, e ali é fulano, toca de meia com ele, você entendeu? Tanto é que o pai do meu pai, quando comprou o Oriente, e morava lá, com o filho do Manoel, o filho do Manoel, José Pedro, não morava lá, quem morava lá, é o tal de senhor Monteiro, e está lá a importância, que teve que se pagar o senhor Monteiro, pelas lavouras, porque quem planta, é dono da planta, você sabe disso, não é? Então, é dono da planta, e o senhor Monteiro, era o dono da planta, tinha um engenho, que o senhor Monteiro, trouxe de São Matias, porque o senhor Monteiro, trabalhava lá em São Matias, com o coronel Carlos Ferraz, aí quando acabou as lavouras de São Matias, o senhor Monteiro, veio para o Oriente, trabalhar com o Manoel José, que a fazenda, ainda estava para derrubar a mata, para plantar o café, e trouxe o engenho de café, da fazenda São Matias, para o Oriente, então, ele montou o engenho lá, e plantou lavouras, tinha tropa, tinha boi, tinha tudo, o serviço da fazenda, quando o senhor Monteiro, o meu avô, comprou a fazenda, ele deu ao senhor Monteiro, uma importância muito grande, que está escrito, que eu não guardo mais, com de cabeça, mas, um bom dinheiro, pelo isso tudo, quanto o burro deixou, e tal, esse senhor Monteiro, foi uma pessoa, porque a primeira usina elétrica, em São Isabel, foi ele que o montou, esse senhor Monteiro, aqui no lugar, na empreitada, lá na empreitada, a primeira usina elétrica, a primeira usina elétrica, foi ele que o montou, era dele, mais movida a água? a água, hidroelétrica, na cachoeira que tem lá, na empreitada, na fazenda da empreitada, o senhor Monteiro, que montou a usina lá, olha só, e hoje, hoje o senhor trabalha com o que lá? eu? o senhor tem a fazenda, hoje? eu tenho, eu só tenho gado, só tem gado, só, mas quantos hectares, mais ou menos, é a sua fazenda? mas a fazenda já saiu pedaços, já foram vendidas, atualmente, atualmente hoje? deve ter lá o que, eu assim, de hectares, uns 200 hectares, mas você chegou a trabalhar, com alguma produção? não, eu peguei a fazenda, uns 2, 3 anos pra cá, que dava com meu pai, mas o seu pai, não, meu pai só explorou a gado, pós-café, ele que trabalhou com gado, não, o café acabou aqui, na década de 30, meu amigo, na década de 30, praticamente, foi o encerramento do café, aí começou, a exploração de leite, foi quando eu falei, com você, que se criou a cooperativa, né, e foi a origem, depois, que criou a central, lá no Rio de Janeiro, a cooperativa que é aqui, essa que tá lá, a placa lá, quando ela foi criada, é, ali, aí, a região toda se virou pro gado, então, aí foi, aí foi passando pra gado, pecuária de leite, o senhor é sócio dessa cooperativa? eu sou cooperado, aí eu sou diretor secretário, olha, que legal, que legal, não, é, é, você vai perguntar, é, quais são os documentos que você tem, da, da família, que vocês têm? os documentos que eu tenho, eu falei que você, foi o Elio José de Souza, que montou, fez um histórico, que tá guardado comigo, você entendeu? ele tem com ele, ele me deu um mundo, uma pra mim, passou aquilo no computador, ficou fixo no computador, saiu impressora, impressou aquilo tudo, e tá guardado comigo, tem umas coisas mais novas, que ele foi, eu não concordei com ele, mas o mais profundo, eu não discuto, porque foi ele que pesquisou, eu não vou discutir com ele, o profundo. Mas em documento de época, você tem? Da época, assim, mais antigo? É, do seu avô, do seu avô, do meu avô? É, seu avô, seu pai, como que documento você quer dizer? Que espécie? Alguma coisa ligada à família, não só ao seu avô, com os irmãos, alguma coisa... Olha, eu falei com você, que eu tinha os dois formais de pastilha, da herança, que a minha avó teve no Tuvo, que estão com ele, com ele, eu dei pra ele, agora um recente, dei pra ele, você entendeu? E eu tinha, esses os documentos que eu li, tinha lá cartas de pessoas, inclusive do, 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 o irmão do Major Ferraz, que voltou pra Portugal, ele foi embora pra lá, ouviu? E lá aconteceu o seguinte, ele ficou em situação difícil, e ele escrevia pra mãe do meu pai, já é sobrinha dele, pedindo dinheiro. Mas isso, quando o meu pai comprou a fazenda, deu uma reforma, e muitas coisas andaram sumindo, tá? Eu não achei mais carta, porque aquilo guardava ali. e como eu falei com você, o recípro de escravo, que quem comprou o escravo, foi o Manel José, tá lá um recípro, que o cara me roubou o recípro, vivi sem dar medo, e ele entrou lá, nunca mais achei, o recípro de escravo, tá lá o preço, o nome de sujeito, presumível de 18 a 20 anos, o valor de dinheis, daquela época, e tudo, mas eu, me roubaram o recípro, eu não achei mais o recípro, pra mim, o cara me tirou o recípro, ele entrou lá dentro da casa, ele foi lá, sem ninguém lá, pra ver o troço antigo, que não tinha quase mais nada, e aí, ele, o gente que mora, que tava trabalhando, diz o que fosse lá, não mora ninguém, o rapaz foi pra lá, com o companheiro, e entrou na fazenda, como ele abriu a janela, entrou, e eu não achei mais, pra mim, ele que me carregou o recípro, caramba, é, do Manel José, o senhor quer falar mais alguma coisa, pra gente ficar guardado, que o senhor acha importante, que a gente não perguntou, você acha que tem mais alguma coisa? Não, eu já falei com você, o negócio da Estrada de Ferro, né, que é uma fundação disso aqui, que ela se chamava, é, Estrada de Ferro Sapucaí, depois ela passou a chamar, Rede Sul Mineira, depois ela veio pra Rede Mineira de Viação, né, que foi no Viação, depois passou a Rede Ferroviária Federal, foi quando fez aquela fusão, toda a Estrada de Ferro, passou pra uma só, aí no governo do Jânio IV, eu cheguei a viajar de trem aqui, eu era menino, estudava na barra, ela acabou no governo do Jânio IV, foi a única obra dos seis ou sete meses de governo, esse primeiro ramal de Estrada de Ferro suprimido no Brasil, foi isso aqui, tá, ele suprimiu de bom jardim a barra do Piraí, aí o ministro da guerra, houve uma intervenção, que os trilhos só poderiam ser arrancados dez anos depois, e que precisava comunicar com Santa Rita, porque tinha a central Vitória Estreita, que ia ao Fredo Maia no Rio de Janeiro, então, no caso de guerra, essa coisa toda, então ficasse funcionando até Santa Rita por mais dez anos, funcionou por mais dez anos, e aconteceu o seguinte, quando aí acabou tudo, aí acabou o Bom Jardim, acabou a Valença, aí houve extinção desses ramais deficitários, tudo, esse jornalzinho aqui fala um pouco, não, mas lá tem outros mais que falam mais do negócio do trem, é muito interessante, falou aí da rede, da Estrada de Ferro? não, fala um pouco, fala da Estrada de Ferro, Pois é, mas esse jornalzinho é de quando? A Comissária ficou isolada em 62, então foi quando acabou o trem, acabou no governo, o Jardim foi em 60 ou 61, por aí, eu estava estudando em Andrelândia, e uma turma daqui, e o chefe de trem, que era um sujeito daqui, chamava o senhor Vitor, e chegou no carro brincando, e falou com a gente, graças a Deus, amanhã não preciso mais na Barra do Piraí, e a gente ficou, o trem que chegou lá, a gente fechou, a gente fez o pessoal, já vem vindo embora, e tudo, e a gente, bicho da vida, aí ficou de um mês, aí voltou o trem até Santa Rita, por causa da intervenção do ministro da guerra, viu? Porque essa Estrada de Ferro, ela foi, a Primitiva, ela ia Passa 3, atravessava Barra do Piraí, ia Passa 3, depois ela ficou a Piraí, quando se criou a Light, aqueles açudes lá de Piraí, houve um convênio da Light, com o governo, de dar uma estrada asfaltada a Piraí, para ligar com a Dutra, para ir para o Rio de Janeiro, e extinguiu, então, aí o trem, a estação da Rede Primitiva, era lá onde que a rodoviária, rodoviária desta rodoviária, estação rodoviária Barra do Piraí, e o trem ficava manobrando, dentro da cidade, diz o povo, e as máquinas, vapor, com lenha, jogava carvão para todo lado, aquelas lojas ficavam baixando as portas, e começou a reclamação, o governo, o Paulo Fernandes, que era prefeito do Rio de Janeiro, prefeito de Barra do Piraí, prefeito nomeado, e que tinha ligação, com o Hernando Amaral Peixoto, que era gerro do Getú, foi quem conseguiu tirar a rede, de dentro da Barra do Piraí, aí passou a estação secar na oficina, aí dificultou a ligação da estrada de ferro, da bitola estreita com a bitola, inclusive o nosso leite ia para a rua de janeiro, de trem, e com essa balde, criou-se uma baldeação, e essa baldeação deu um problema, porque os trens chegavam na oficina velha, os latões tinham que ser baldeados, na caminhão lá para a bitola larga, lá na central, e aí deu um problema muito sério, começou, mandou então por via central, Vitória Estreita, a máquina de Santa Rita, a locomotiva, vinha com o vagão aqui de manhã, buscar, mas não foi muito tempo, porque aconteceu o seguinte, as máquinas da central, que eu pensava que a da central fosse americana, não, a central era inglesa, eram as máquinas mais pesadas, e a da rede era a máquina americana, que está lá, aquela conservatória, foi fabricada na Pensilvânia, nos Estados Unidos, era mais leve, e aí o leito da Estrada de Fel, a Estrada já estava aquele negócio, já não dava mais lucro, então estava empurrando com a barriga, vamos tocar, e aí a central recusou de vir piscar o leite aqui, por causa desse negócio, que atrasava o trem lá para a Valença, aí começou a baldear, caminhão para Santa Rita, e começou o desenvolvimento da Nestre aqui, porque quem fez a primeira estrada para o Amparo, foi a doutora Tanajuda de Ferraz, que juntou gente para fazer de enxadão, e foi ele quem foi, é o doutor Luiz de Almeida Pinto, o afamado que eu já te falei, que é homem daquele tipo, não existe mais, ele contrariou Valença, para abrir a estrada para aqui, para o Amparo, então ele acumulou as máquinas da prefeitura, todas em Santa Isabel, para abrir em Santa Isabel o Amparo, para poder o leite daqui virar para a Barra Mansa, porque dizia o doutor Antanajuda, Santa Isabel, hoje o nosso negócio é para cá, o desenvolvimento de volta redonda, dessas cidades do Paraíba, o nosso negócio hoje é para cá, e aí começou, então o leite para a Barra Mansa, caminhão, até agora, poucos dias, que nós é que tiramos, porque o preço ficou muito ruim, e aí nós tivemos que abandonar a companhia Nestlé, que nós mandamos leite para há 50 anos, leite ficou muito ruim, você sabe, e eu tenho a impressão, que eu não sou tão curto assim, que depois da derrubada do muro de Berlim, o mundo tomou outro destino, o capitalismo venceu, e hoje os grandes se unem para comer os pequenos, a verdade é essa, ela se uniu com a firma da Nova Zelândia, até pouco tempo ela não era a má compradora, mas hoje ela é uma unha de fome, ela não te falava, antigamente ela financiava o produtor, ela fizava todo, agora ela não te dá nada, nem um troféu, ela te dá, aí foi chegando a um ponto, que teve que abandonar, toma aí, vende para um, vende para outro, outras firmas pequenas, mas que também são idôneas também, porque a Parmalat foi uma grande empresa, e deu bem isso na turma, então ele foi, eu acho que o doutor Tanagil, foi o Isabelense do século passado, que nós já estamos em outro século, ele é o homem do século de Santa Isabel, foi quem criou a cooperativa, criou o telefone, fundador dessa cidade do Amparo, fundador desse jornal, ouviu? e ele teve grandes representantes, foi o primeiro presidente do Banerj, quando se criou o Banerj do estado do Rio, ele foi presidente do Banerj, fazia parte da Academia de Letra de Valença, está lá, foi acadêmico, maneira que eu, eu digo que ele é o homem do século, e fizeram, acabaram agora, asfaltar essa estrada aí, com o Nelson Gonçalves, que foi um deputado, que abraçou o Santa Isabel, e que está concluindo, mas aí teve, depois que o doutor Atanajuto ficou velho, não aguentou, mas teve outros mais lutando por essa estrada, Saturnino Braga também esteve aqui, mexendo com isso, esteve aqui um deputado, Rosendo de Souza, que por sinal até era do DNR, doutor Rosendo era um engenheiro, que era do DNR, também mexendo com essa estrada, abraçando essa estrada, e tal, agora, que chegou no governo do, quem asfaltou para o Amparo, foi o Marcelo Alencar, e agora, quem está asfaltando para o Santa Isabel, começou com o garotinho, mas quem praticamente está fazendo, é a Rosinha, no governo dela, que está concluindo, agora na festa de Santa Isabel, inaugura essa estrada aí, e eu digo que, o político que puxou agora no fim, mas que o pai disso, o embrião disso, é o doutor Atanajuto, ele e o doutor Espírito, porque o doutor Espírito, aqui, lá em Valência, já tem funcionários da prefeitura, dizem que quando chegavam lá, o povo quase que dava nele, por causa da abertura dessa, que ia ser, tinha que ser aberto para... Seu Armando, que eu costumo ver lá, seu Armando, hoje é um homem velho, que era encarregado da obra, e trabalhava na prefeitura, costuma conversar isso comigo, e ele falou, gente, eu vi que a necessidade de vocês, era para lá, não era para cá, maneira que, é o que eu posso dizer a vocês, é isso aí, o homem de mérito, o homem... O homem de mérito, tem que ser abertura,